Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Dicas do Fernando. E hoje galera, uma super dica, como fazer contrapiso passo a passo. Eu vou estar mostrando qual é a função do contrapiso para você estar fazendo na sua casa. E mostrando detalhadamente ferramentas e materiais que nós vamos utilizar. É isso aí galera, vem comigo no passo a passo. E para a gente começar aqui, eu vou explicar para você para que serve o contrapiso. O contrapiso serve para a gente estar fazendo o alinhamento do piso bruto. Quando a casa foi feita aqui, foi feito esse piso, é o piso bruto. Então em cima da laje, em cima do piso bruto, a gente precisa fazer um contrapiso para estar alinhando, para aí sim a gente assentar uma cerâmica, assentar um porcelanato e deixar um acabamento perfeito. E para a gente começar o tutorial aqui pessoal, a gente vai ter que começar batendo nível aí nos quatro cantos. Eu vou estar utilizando a mangueira de nível. Se você não sabe utilizar a mangueira de nível, eu fiz um vídeo explicando detalhadamente como que tira o nível. Eu vou deixar aqui no card para você entrar ali e dar uma olhada. Com certeza vai tirar todas as suas dúvidas aí em relação a tirar nível com a mangueira. Depois da gente tirar o nível, eu vou começar a preparar a massa. Essa massa que eu vou fazer, ela é 3 para 1, que são três partes de areia e uma parte de cimento. Eu coloquei aqui nesses três baldes para poder explicar melhor para vocês. E também eu vou estar usando em um balde de água. Para começar o preparo da massa, eu vou começar colocando areia e depois colocando cimento por cima. Com a ajuda de uma enxada, eu vou estar mexendo areia e cimento. Eu tenho que mexer bastante até ficar um tom cinza, perder o tom da areia. Eu uso também uma par para ajudar a misturar. Eu jogo de um lado para o outro, assim mistura bem. E você só começa a colocar água quando você vê que ela misturou bem. Então a gente faz uma cova no meio ali, faz um buraco no meio e vai adicionando água e mexendo. Vai fazendo isso várias vezes. Mexe, coloca água, mexe mais um pouco. E assim vai indo até você ter uma massa bem boa. A massa não pode ficar nem muito mole, nem muito dura. Ela tem que ficar nesse ponto. Agora eu vou estar usando um carrinho de mão para carregar a massa. Uma coisa que é importante lembrar, pessoal, é sempre bom passar água no carrinho, nas ferramentas, antes de trabalhar com a massa. Assim fica bem melhor de trabalhar com ela. Com a trincha, eu vou me descer onde que eu vou fazer o taco. Aí eu coloco a massa. Aqui como o piso vai ser bem fino, vai ser só de 2 centímetros, porque eu só preciso fazer um piso bem fino para acertar a cerâmica. Passo assim. Começo com a treina. Nós vamos usar também os caquinhos de cerâmica, que vai ser o nosso taco. Coloco o taquinho. Primeiro taco já está colocado. Agora é só fazer isso em todos os lugares que você tirou nível. Então, pessoal, aqui eu já bati os tacos em todos os cantos, onde a gente bateu o nível. Agora a gente vai ter que bater o taco do meio. É um taco que vai aqui. Então, esse taco, eu vou estar colocando uma linha para poder fazer ele. Então, eu estico uma linha aqui até ali e faço o taco aqui no meio. Então, aqui ficou assim a linha esticada. Até lá o outro lado. E aqui, bem no meio, nessa distância da linha aqui, eu vou estar preenchendo e vou estar colocando o taco de cerâmica. Bem nessa diferença da linha aqui. É aqui que a gente vai acertar o meio do contrapiso. E aqui nós vamos fazendo assim. Eu me desço o chão. Coloca a massa fazendo a altura do taco. E vai ajustando com a linha. Depois, coloco o pedacinho de cerâmica e ajusta com a linha, deixando bem rente. E aí, já bati o taco em todos os cantos, no meio. Agora, com uma régua de alumínio, eu vou estar fazendo a mestra. O bom, depois de bater o taco, é esperar ele dar uma secada, ele puxar bem. Para começar a mestra, nós vamos umedecer o chão com a trincha. Agora nós preenchemos de massa. E com a régua, a gente coloca em cima dos dois tacos e vai rebolando. E aí, já vai preenchendo onde ficou meio baixo. E aí, já vai preenchendo onde ficou meio baixo. E aí, já vai preenchendo onde ficou meio baixo. E tá feita a primeira mestra. Agora é só ir repetindo isso, fazendo as outras em todos os tacos que a gente bateu. E aí, já vai preenchendo o chão com a trincha. Tá pronta a mestra. Agora a gente vai precisar esperar secar, para a gente poder vir enchendo. Então a gente vai encher esse espaço aqui e aquele espaço ali que tem a mestra lá no canto também. Então esses dois panos que a gente vai encher. A gente vai começar por aqui, mas agora tem que esperar a mestra dar uma boa secada aí, para a gente poder continuar. Agora eu vou preparar mais uma quantia de massa usando as mesmas medidas, sempre três partes da areia para uma parte de cimento. E agora eu já vou fazer uma quantidade maior para não estar concretando lá todo o piso. Agora que a mestra já secou, eu vou estar concretando. Primeira coisa aqui é dar uma boa molhada no chão. Molhou o chão, podemos colocar a massa. Com uma colher de pedreiro, a gente vai apertando a massa no chão, esticando ela e dando uma apertada. A gente chama isso de adensar a massa. Assim a gente vai garantir que não vai ficar buraco, não vai ficar falha no piso. É bom dar uma boa espalhada com a colher de pedreiro. Agora com a regra do alumínio, eu vou estar recolhendo, fazendo assim. Então, vamos lá. E olha só como que está ficando. Ele vai dando o alinhamento. Agora a gente vai repetir isso até o final desse pano e depois vai fazendo o outro aqui. E olha só como que está ficando. E está feito o primeiro pano de massa aí, galera. E olha só como que está ficando. E olha só como que está ficando. Se inscreva no canal E é isso aí galera, vamos que vamos Aonde for ficando qualquer buraquinho A gente vai preenchendo, colocando mais massa Passando a régua Vai fazendo isso, caprichando aí no piso galera E agora que eu deixei secar um pouco Eu vou desempenar, eu vou estar usando A desempenadeira de madeira Para desempenar, primeiro eu vou estar Umedecendo com a trencha, eu umedeço bem E com a desempenadeira eu vou fazendo Movimentos circulares Sem forçar muito E agora que eu vou fazer E olha só como é que fica Depois de desempenar Então para todos os buracos Não deixa nenhuma ponta Como aqui eu vou colocar cerâmica Agora é só esperar secar Já está pronto para receber o piso E esse restinho ali é só varrer amanhã Que é sobra do desempeno E é isso aí pessoal, mais um vídeo pronto E o piso ficou ótimo aqui Agora é só esperar alguns dias aí Para estar colocando a cerâmica Eu vou estar colocando esse revestimento cerâmico aqui E você pode acompanhar aí nos próximos vídeos Eu vou estar postando aí Como colocar cerâmica passo a passo Muito obrigado a você que assistiu até aqui Compartilhe para dar aquela ajuda para o canal Muito obrigado galera Um forte abraço hein Até mais, falou!